A outra é você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Leandro Ávila, no Boteco da Sofrência Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Me lembro que um dia encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas o meu papel De homem sempre fiz E os nossos erros Ninguém pode apagar Mas sai de quem errar Não viverás feliz A outra é você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Me lembro que um dia encontrei Alguém que me entreguei Alguém que me entreguei Alguém que me entreguei Não viverás feliz Alguém que me entreguei Pois já quebrei Pois já quebrei meu juramento Alguém que me entreguei Alguém que me entreguei